Música Ex-primeiro-ministro, Taur Matanruak, expressa-me o sentimento triste, né? Lhe o se comunicado à imprensa, que preocupa com os desastres naturais, deve acontecer no território nacional, lhe o parte da costa sul, pode estragar a infraestrutura pública no privado Lubuquida, e incluir a mata cidadão balão. E aí, se o governo, nós fôs solidaridade da população, deve afetar os desastres naturais, deve causar os desastres naturais, deve causar os desastres naturais e o território nacional, a hoje, sábado e a quarta semana, né? Taur Matanruak e a esperança catat, o existência do governo da CIA, deve liderar os cairalas na Nagozmao, né? Se orienta linhas ministeriais, atuhalou a ação emergência imediata ruma, pode salva a população, não busca minimizar risco, bot, liutão, nomás, serviço amutu com a entidade hotu, atu amutu com luta com a recupera, reabilita, no reconstrui fali, destruição, hidratenebê provoca os desastres naturais, né? Tuirdados provisori os autorários de proteção civil, uma atos ruas hitunuluresin hat, maka feita os desastres naturais, né? No cidadão idalakon vida, tamba motalori. Município Sirenebê afeta os desastres naturais, né? Makanesan, Manufai, Ainaru, Bobanaru, Lauteng, Baukau, Wikeke, Kovalima, Manatuto, Noermera, Agustinundacosta, ZMN.